Cláudio, um abraço pra você. Eu acho que é um posicionamento institucional, né? Comentar o que o clube pensa é complicado. Eu acho que o Atlético tá certo. Tem que ir a público mesmo, se tá insatisfeito com algumas situações. Principalmente essa envolvendo o Hulk, né? De algo que havia sido definido dentro de campo, sem expulsão, com cartão amarelo. De repente o assunto retorna por uma possível postagem de rede social. E o Caetano citou muito o rede social, né? Do peso que as redes sociais têm hoje nas decisões dos clubes, das instituições. E ele disse que dentro do Atlético, ainda que alguns torcedores façam pressão por uma mudança no comando técnico. Que eu, aí entra a opinião do comentarista, acho completamente bizarro nesse momento. Mas que o clube demonstra confiança no trabalho que vem sendo feito até aqui. Mas eu acho importante, Simões, que o Atlético, não só o Atlético, que todos os clubes, se estão insatisfeitos com algo, se manifestem. E eu acho que uma entrevista coletiva sempre é melhor do que um pronunciamento. E foi o que o Atlético fez hoje mais cedo. É, exato, Opanzi. E em relação ao lance de ontem, do pênalti, que é polêmico, né? Acho que o Márcio Rezende já esclareceu completamente no início do programa, toda a situação, o que aconteceu, o que pode ter sido a interpretação, até a posição da comissão de arbitragem e a questão dos próprios comentaristas de arbitragem, como estão vendo o lance. Então não cabe nisso. A situação do Hulk, que eu também considero absurda, eu acho que num campeonato que tem VAR, tá? A decisão, tem dois árbitros pra poder tomar, o do campo e o do VAR. Então, independente de eu achar ou não que era pra cartão vermelho, o árbitro do campo e o do VAR, os dois tiveram a chance de ver o lance e optaram pelo cartão amarelo. Aí eu acho que é uma interferência externa desnecessária, que cria até um descrédito na competição, tá? Porque isso pode acontecer com outros clubes. Mas eu só acho desnecessário, sabe, essa história do, ah, a gente sabe como é que funciona o STJD, como funciona? Ah, a gente sabe das posições dos auditores, de clubes, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que essa história de levar a clube, ah, torce pro Flamengo, torce pro Botafogo, vai querer prejudicar o Atlético. A não ser que se tenha provas, jogar isso no ar, eu acho que isso é descrédito pro futebol inteiro. Eu acho que isso, sabe, desabilita o futebol inteiro. Quando começa a dizer que a instância maior da Justiça Desportiva do Brasil funciona com o clubismo. Se tiver prova, ok, esse membro tem de ser afastado. Agora, se for, ah, porque viu na rede social, o Gabigol postou e o Hulk respondeu e o auditor, aí eu acho que isso aí é uma coisa muito grave, muito séria. E eu não gosto de tratar assim. Pra mim, todo mundo é honesto até se prove o contrário. Então eu acho que esse é o ponto lamentável dessa história toda, é esse. Sabe, se o Atlético se acha prejudicado, e eu acho um absurdo o Hulk ser julgado no STJD por um lance que dois árbitros viram do Campo e do VAR. Mas eu não vou dizer que quem fez a denúncia o fez por clubismo, ou pra prejudicar o Atlético, ou pra prejudicar o Hulk, que eu nem conheço a pessoa, meu. Ô Panze, esse lance do Hulk contra o Coritiba, né, que gerou essa denúncia no STJD, porque, né, é, é, eu, a minha visão, sabe, eu acho que o STJD não deveria nem, nem dar prosseguimento a esse tipo de situação. Isso é uma interferência muito perigosa. Isso acontecia muito, Simões, quando não tinha o VAR, né, às vezes tinha uma agressão de um jogador. Teve uma 2012 do Ronaldinho Gaúcho, não teve? O Ronaldinho Gaúcho ficou de fora de um jogo do Brasileirão, acho que contra o Internacional até, porque ele foi julgado por uma, por uma ação. Mas é porque o árbitro não tinha VAR, o árbitro não viu naquele momento. E a câmera da TV mostra. Isso, mostra uma agressão, beleza. Já teve até a Copa do Mundo, suspensão por imagem de vídeo. No caso do Hulk, eu até acho que ali que poderia caber sim um cartão vermelho. Ok, mas o árbitro do campo, violência ali, e o do VAR tem a chance de analisar. Aí veio o VAR e não deu, então eles vão fazer a mesma coisa com o Danilo Barcelos do Goiás? É, exatamente, porque é a mesma coisa, tem gente que acha que era pra cartão vermelho, tem gente que não era. E agora eles vão punir o Danilo Barcelos por quatro jogos? É interpretativo, acho que não faz o menor sentido. Eu acho que isso é uma interferência muito perigosa. Totalmente sem sentido. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso, acho que isso tira o crédito, inclusive, da competição. É, o tribunal tá tirando da arbitragem o poder ali do jogo. Daqui a pouco o tribunal vai estar definindo punição, quem joga, quem não joga, avanças de jogos. Vai ser uma interpretação do tribunal. Isso, não existe, o que é que o tribunal sabe de arbitragem pra punir ou não? Porque teve gente que achou que o Rucos tinha que ser expulso, teve gente que achou que ele não tinha que ser expulso, aí o tribunal vai dar a interpretação dele por um lance que aconteceu, né, eu acho que isso aí... Não faz o menor sentido. Isso é lamentável, isso é injustificável. Eu acho que o STJD devia cortar o mal pela raiz, devia cortar o mal pela raiz, sabe? O presidente do STJD chegar lá e falar, gente, esse tipo de situação nós não vamos nos meter. Nós não vamos nos meter, vamos julgar o que é pra ser julgado. Atraso de campo, agora isso aí eu acho que é lamentável. Pessoal, nós só voltando pro rádio. Pessoal, nós vamos nos meter. Pessoal, nós vamos nos meter.